Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer creme de couve lombarda. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 500 gramas de couve lombarda cortada em pedaços 380 gramas de batatas cortadas em pedaços 3 colheres de sopa de azeite 1 cebola picada 2 dentes de alho picados 1 folha de louro 1300 ml de caldo de galinha 100 gramas de bacon cortado em tirinhas Sal Numa panela leve ao lume 2 colheres de sopa de azeite, a cebola, os alhos e a folha de louro. Mexa e deixe refogar sem deixar alourar. Junte a couve, o caldo de galinha e as batatas. tempera com sal. Tapa e deixe cozer em lume médio durante 30 minutos. depois de tudo cozido, retire a folha de louro e passe tudo com a varinha mágica. Deixe o creme ferver durante 5 minutos. Entretanto, numa frigideira leve ao lume o restante azeite e deixe aquecer. Junte o bacon, mexa e deixe saltear bem. Serva o creme com o bacon por cima. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!